A mulher vem com a pistola na mão A pistola na mão O cara tá querendo bater em todo mundo Ativeu no cara aí Bateu na cara do outro cara O cara tá descontrolado Quebrou o retrovisor do meu carro Tá descontrolado o cara aí, policial Tá aqui ó, quebrou o retrovisor do meu carro Atirou no cara aqui, o cara tá aí morto no chão Essa mulher tá só pistola na mão aí bebendo Bíblia, bíblia tá pistola na mão Olha lá vem ele de novo Tá agressivo Entendeu? Toma o caralho Toma o caralho Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo